Ah, mas se o DNA mudou é porque o resultado anterior não era confiável. Calma, que não é bem assim. Olá pessoal, meu nome é Patrícia e seu canal Lares e Lugares. Vamos combinar que hoje eu vou fazer o seguinte então. Eu vou mostrar o meu resultado atualizado, o meu resultado anterior, meu teste é o ANSES. Vou mostrar umas análises que eu fiz um comparativo. Eu coloquei os dois lado a lado e localizei certinho o que mudou. E depois eu vou contar meu histórico familiar. E aí então tu pode tirar as tuas conclusões e deixa aqui nos comentários o que tu acha disso tudo, combinado? Bem, vamos logo para o resultado atualizado, que é para isso que tu veio aqui nesse vídeo, né? Tá aí ó. França, 24%. Itália, 23%. Com identificação do norte da Itália. Inglaterra, Gales e noroeste da Europa, 17%. Europa Germânica, 8%. Grécia e Balcão, 7%. Portugal, 7%. Indígenas do leste da América do Sul, 5%. Espanha, 3%. Sardenha, 2%. Leste da Europa e Rússia, 1%. Indígenas das Américas, Colômbia e Venezuela, 1%. Norte da África, 1%. Camarões, Congo e Povos Bantu do Sul, 1%. Ainda ele localiza aqui português do sul do Brasil. Então, como eu disse, depois eu vou contar sobre o meu histórico familiar e vocês vão entender tudo isso. Eu tenho feito muitas pesquisas, eu tenho, além do DNA, eu tenho uma pasta de documentos, isso são só certidões e tal. E ainda eu fiz um estudo com base em todos os resultados, não só os meus, como dos meus pais, dos meus filhos, meu marido. Tá todo mundo mapeado aí. O meu resultado anterior, então, era... Nessa época aqui, eles não tinham mapeado para qual lugar das Américas as pessoas migraram. Então, era geral. Eles sabiam que o povo tinha ido para as Américas, mas não sabia exatamente se era Norte, Central ou Sul. Tinha pouco estudo nessa área aqui. Bem, vocês lembram das aulas de História do colégio? Eu também não. Mas, para isso, tem internet, né? E tem meu filho também, que sabe tudo de História, adora História e é o meu consultor oficial. A Irlanda e a Escócia, eles emigraram para Portugal, principalmente o Norte de Portugal, há muito tempo atrás. Em Sindinávia, eles foram também para os países bálticos. Ele explica por que eu também tenho os países bálticos. Dos países bálticos, eles foram para o Leste Europeu. A região seria a Celta, que é a Irlanda e a Escócia, tem muita ligação com a... Então, eu peguei esse comparativo que eu fiz e fiz um estudo. E, realmente, faz todo sentido. Vocês podem ver ali que Europa, em geral, o resultado, a grosso modo. Europa era 93%, foi para 92%. Indígena, 6%, se manteve nos dois. África tinha 1%, passou para 2%. Mas, lembrando do Império Romano, aqui vai o mapa. Fica claro que esse 1% que apareceu no Norte da África era a coisa da Itália, tem relação com a Itália. Então, por que que muda? Como eles dizem aqui, eles se mantêm adicionando estudos que eles fazem com amostras de DNA de pessoas de determinadas regiões. Como vocês puderam ver no início, a parte das Américas não era bem definida ainda. Então, agora, eles adicionaram essas regiões e o resultado fica mais preciso. Como eles estão dizendo aqui, o teu DNA não muda. O que muda é a nossa ciência, a forma como eles estudam. A origem do ser humano é lá na África, há muitos milhares de anos atrás. E os nossos antepassados foram passando por vários lugares até chegar no lugar em que a gente tem origem. São muitos antepassados que passaram por diversos caminhos diferentes. E conforme eles se estabeleciam um tempo nesses lugares, dependendo do tempo, das mutações genéticas, isso aparece no DNA também. Então, quanto mais regiões eles forem estudando, quanto mais amostras de DNA eles tiverem para comparar, mais preciso vai ficando. Só que mais complexo vai ficando também. Então, esse meu primeiro resultado estava mais simplificado em relação ao segundo. Dava para ver melhor a minha origem ali, que eu vou contar logo em seguida, que é mais italiana. E agora ficou uma coisa mais ampla. Se eu não tivesse visto o primeiro resultado, eu ia estar meio perdida. Mas como eu vi o primeiro resultado e depois eu vi que eles abriram essas regiões, eu consegui entender de onde veio cada lugar. E estudando a história das migrações também. Isso significa que é uma migração anterior ainda. É uma migração mais antiga. Daí se explicaria por que aumentou Portugal ou por que aumentou Inglaterra. Tá, tu acha que isso aqui poderia ter relação com o meu lado português, do meu pai? Sim. Não os 17% inteiro. Só uma parte pequena. Eu acho que esses norte da Itália, 23% do norte da Itália aqui, é o que estava aqui, mas o restante para completar os 42%, que é de outras partes da Itália, que não o norte. E aí, essas outras partes vieram anteriormente de outros lugares. Tanto é que... Então, como deu para ver, o resultado se manteve. Esses detalhes vão sempre mudar, conforme eles forem atualizando os estudos deles. Cada vez mais eles fazem estudos com regiões diferentes e vão colocando ali. Então, não é para se assustar que o resultado vai mudar. É esperado que ele mude. Ele não é uma coisa estática. E, como eu falei primeiro, nós temos diversos antepassados. Toda essa gente caminhou muito pelo mundo e deixou uma marquinha em nós. Então, é claro que a gente vai ter no nosso DNA marcas do mundo inteiro, por onde eles viveram um certo tempo, a ponto de conseguir marcar no DNA isso. Vou falar agora sobre o meu histórico familiar. Como eu disse primeiro, meu nome é Patrícia, prazer. Aliás, se está gostando do vídeo, deixa um curtir e se inscreve no canal já. Eu sou da Serra Gaúcha. Quem conhece a Serra Gaúcha sabe que tem maioria italiana. Tem muitos alemães, tem poloneses, tem outras origens variadas lá. Mas a minha cidade, da Serra Gaúcha, é em maioria italianos. Eu diria que uns, sei lá, 80%. Na época que eu nasci, uns 80% era italiano. Aí tinha alguns alemães, alguns poucos poloneses. Negros, eu acho que tinha quase nada. Muito pouco. E, como eu já comentei aqui no canal também, a minha mãe tem os dois pais italianos. Inclusive, eu tenho o DNA dela, tenho o DNA do meu pai. Eu vou fazendo esses vídeos aos poucos. Então, se inscreve aqui se quiser conhecer toda a história e saber mais sobre DNA. Porque é interessante ver como ele é transmitido. A minha mãe, então, tem os dois pais italianos. O meu pai tem a mãe italiana e o pai brasileiro. Eu tive a honra de conviver com os meus quatro avós. Até os 17 anos, eu tinha os quatro vivos morando na mesma cidade que eu. E eu acho que esse é o maior privilégio da minha vida. Eu convivi muito bem com eles. As minhas duas famílias se davam super bem. Eu ficava um final de semana na casa dos avós paternos. Um outro fim de semana na casa dos avós maternos. Então, eu ouvi muitas histórias deles. Convivi muito com eles. Tenho muito da cultura deles. Aprendi muito com eles. E eles me contaram a história. E eu tive minha avó, minha última avó, até cinco anos atrás. Quando eu estava mais madura e consegui fazer perguntas mais objetivas para ela. Então, eu sei bem da minha história. E eu consegui comprovar com a minha documentação. O meu interesse inicial fazendo esse teste de DNA era saber mais sobre o meu avô paterno. Que é o que não é italiano. Que é o que menos eu tenho acesso à informação. Porque ele ficou órfão cedo. E ele mesmo não sabia muito sobre a história dele. Porém, tudo que eu sabia é que ele tinha origem brasileira. O que eu consigo comprovar com o meu DNA aqui é que ele estava certo. Ok? Era o que a gente já sabia, que ele tem origem brasileira. Então, eu consigo ver que essa parte indígena da África, essa camarões, Congo e povos bantus é dele. E, claro, ele tem muito Europa ali também, né? Porque os brasileiros são portugueses, com um pouco de espanhol e um pouco de índio e um pouco de negros. E o meu avô era essa mistura. Bem brasileira. O interessante é que no segundo DNA, esse agora atualizado, ele identificou com o meu sendo do sul do Brasil. Eu não informo isso na hora de entregar meu DNA. Eles não sabiam que a minha família era do norte da Itália. Eu não informei isso. Eles identificaram. E é isso. Se tu for querer fazer esse DNA esperando ter uma resposta concreta e fixa, não. Esse não é o resultado final. Não. De repente, o que tu pode conseguir são pessoas que compartilham o DNA contigo. Isso é interessante, porque talvez tu encontre algum parente que não sabia que tinha. Então, me diz aí o que tu achou. Considerando as migrações. O que tu acha desse meu resultado do DNA e da mudança que teve? Tu acha que tá correto? Me deixa a tua opinião aqui nos comentários. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.